Pensar que eu vou viver nesse mundo, sem sofrimento, e até sem muito sofrimento, é uma grande ilusão. Agora, como agir quando esse sofrimento chega? Na liturgia dessa segunda-feira, nós temos na primeira leitura do livro dos Números, os filhos de Israel se lamentando diante de Deus e diante de Moisés. Se lamentam por uma série de coisas, mas sobretudo por um fator. Eles dizem, quem nos dará carne para comer? Eles estão com fome e lamentam a situação na qual eles estão por causa da fome. Nós temos na primeira leitura essa reclamação dos filhos de Israel e uma atitude de Deus. Nós temos no Evangelho uma atitude de Deus também, mas sem uma reclamação. Na primeira leitura, os filhos de Israel reclamam que estão com fome. Qual é a atitude de Deus? É uma atitude muito séria. Deus fica irado. E se não fosse Moisés interceder pelo povo, Deus teria acabado com aquele povo naquele momento, por causa de uma reclamação. Porque estavam com fome e reclamavam. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo tem pena da multidão. Como diz aqui, uma multidão que estava acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo há um bom tempo, chega em determinado momento do dia, é normal ter fome, já tanto tempo sem comer. Acompanhando a pregação de nosso Senhor, os discípulos querem despedir essas multidões. Mas nosso Senhor diz, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí nosso Jesus Cristo multiplica cinco pães e dois peixes para uma multidão enorme. Reação de Deus. Na primeira leitura, Deus fica irado. O povo passa fome e Deus fica irado por causa de uma reclamação. No Evangelho, o povo também passa fome, mas a atitude de nosso Jesus Cristo é de compaixão. Por que essa dicotomia? Por que essa reação diferente? É muito simples. Na primeira leitura, o povo reclama do próprio sofrimento. No Evangelho, esses que estão seguindo o nosso Senhor não reclamam do sofrimento. Por isso, esses merecem compaixão. Por isso, esses merecem que tudo seja multiplicado. Não só os cinco pães e os dois peixes, mas todas as graças sejam multiplicadas também. Exemplo para nós. Quando Deus nos manda um sofrimento, esse sofrimento é sempre um benefício. Ainda que eu comprove que ele foi benéfico dali a muitos anos. Ainda que não seja um benefício para agora, mas seja um benefício distante. Mas sempre é um benefício do sofrimento. Quando eu reclamo do sofrimento, Deus se mostra irado também. Deus se mostra zeloso. Portanto, aprendamos na liturgia de hoje. Peçamos a Nossa Senhora a graça de jamais reclamar de qualquer sofrimento que Deus nos envia. Os filhos de Israel tiveram um intercessor. Por isso, Deus não acabou com eles. A ira de Deus não exterminou os filhos de Israel. Esse intercessor foi Moisés. Nós temos uma intercessora, que é Nossa Senhora. Se em determinado momento nós reclamamos já de algum sofrimento que Deus nos enviou, recorramos a essa intercessora que não só fará com que Deus não fique irado, mas sobretudo que nos dará graças para os próximos sofrimentos que Deus nos envia aceitarmos de bom coração. Aceitarmos com a alma aberta, sabendo que é sempre um presente que Deus nos dá e não com castigo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe os seus comentários também. Salve Maria!